Qualidade, variedade e bom atendimento você encontra na Augusta Tecidos, a melhor opção em tecidos para Blumenau e região. Elegância e bom gosto em malhas e tecidos para o dia a dia, trajes sociais, festas e noivas. Localizada na rua 7 de setembro, 1595, 100 metros antes do Hotel Rememblau. Com atendimento personalizado e estacionamento próprio. Venha conhecer Augusta Tecidos, do básico ao fashion, um mundo de tecidos pra você. Elegante personalizada na rua 7 de setembro.